Então, avançando um pouco mais nas minhas reflexões, eu fui lá para os vocábulos, aí eu fui ver qual é o sinônimo de ação trabalhista. Outro nome que se dá para ação trabalhista é qual é? Reclamação trabalhista. Se a gente for ver reclamação, tem três nomes dentro. Isso você já me ouviu falar, acho que na Sevilha. Quem clama é o trabalhador que está lá, clama, alguém que clama. Está clamando lá dentro, o trabalhador clamando, querendo se ter ouvido. Aí o que acontece? O empreendedor não consegue ouvir o cara. Aí ele está clamando, ele passa a reclamar, quer aclamar várias vezes. A empresa continua não conseguindo ouvir o cara lá dentro. Aí o trabalhador fala, reclamei, reclamei, ninguém me ouviu aqui dentro, eu vou reclamar fora no momento oportuno. Quando ele sai da empresa, ele vai reclamar na frente de quem? Do juiz do trabalho. É aí que se torna a ação de reclamar. Por isso que se chama reclamação trabalhista. Então, não ouvir, não entender a dor que o trabalhador está sentindo lá dentro da empresa, com ou sem motivo, eu digo mais para vocês que são donos de negócio. Eu digo o seguinte, todo mundo, quem tenha dono de algum estabelecimento, precisa, é assim, eu estou sendo radical, bem assim, intransigente. Tenha obrigação de ouvir as dores dos seus trabalhadores. Por quê? Porque se você não conseguir ouvir dentro, vai reclamar fora. E aí essas dores, elas vão reclamar. Quais são as opções que o trabalhador e que o empregado tem para reclamar fora? Ou ele vai reclamar na frente do juiz do trabalho, ou ele vai reclamar na frente do Ministério Público do Trabalho, ou do fiscal do trabalho, ou do sindicato laboral. Não é isso? E qual é a consequência disso para a empresa? Às vezes a consequência é devastadora, porque uma ação trabalhista, você sabe melhor do que eu, pode devastar a empresa. Então, esse que é o resultado das empresas não conseguirem capturar essa dor, esse sentimento dolorido das coisas que acontecem no dia a dia da empresa. Fala, Cervilho. Não, eu só ia dizer aqui, então, quer dizer, que o não ouvir a dor acaba funcionando como uma semente de frustração que o empregado precisa desovar em algum lugar, e, em última análise, vem para a população trabalhista. Ou então, Cervilha, ele não consegue, enquanto ele não conseguir fazer isso, ele somatiza, porque ele vai sentindo as dores do trabalho, é uma relação desigual, não pode esquecer que o artigo terceiro da CLT é empregado e empregador, né? A relação é assimétrica, o cara se submete, ele está subordinado, o nome já diz, ele é trabalhador subordinado, ele escuta tudo, sente a dor e não faz nada, somatiza. Aí ele explode, ou fica doente, ou fica com uma doença séria, onde provoca, às vezes, um afastamento definitivo. Tudo isso tem consequência econômica, não é? Previdenciária, econômica, tributária, não é isso, Cervilha? Não é?